Começa agora o plantão jornalístico da TV Estadão Alagoas sobre as eleições 2024 nesta quarta-feira. O programa eleitoral na TV desta terça-feira exibiu uma gravação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pedindo votos ao candidato do MDB à Prefeitura de Maceió, Rafael Brito. Veja o vídeo. Quero menos gastança em festa, quer mais saúde, quer moradia, quer ônibus de graça, investimentos. Eu também quero e vamos conseguir com a parceria do governador Paulo, de Renan Filho e com a força do presidente Lula. Agora é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Maceió, vote Rafael Brito. Pardal registra 375 denúncias de propaganda irregular em Alagoas. Do início da propaganda eleitoral, no dia 16 de agosto até a última quinta-feira, dia 26, o aplicativo Pardal em Alagoas recebeu 375 relatos de propaganda eleitoral irregular. Os municípios com os maiores números de denúncias foram Maceió, com 87, Messias, com 21, Mindador do Negrão, com 21 e Arapiraca, com 24. Lei seca. Venda de bebidas alcoólicas fica proibida durante domingo de eleições municipais em Alagoas. O governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, publicou nesta quarta-feira a portaria que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas em todo o estado durante as eleições municipais que ocorrem em 6 de outubro deste ano. De acordo com a portaria 1421-2024, fica proibido entre 4 horas da manhã e 18 horas do domingo da eleição a venda de bebidas alcoólicas em hotéis, bares, restaurantes, vendedores ambulantes e similares. O descumprimento da medida implicará a infração penal prevista na legislação vigente. Vocês já sabem quem vai votar nestas eleições? Faltam quatro dias para a votação de prefeitos e vereadores no Brasil. E até sábado, mostraremos o perfil de cada candidato a prefeito de Palmeiras dos Índios e seus principais aliados políticos. Começaremos nesta quarta com a tia Júlia. Apoiada pelo prefeito Júlio César, ela tem como proposta principal dar sequência ao trabalho do atual gestor, que deixará o cargo no dia 31 de dezembro deste ano. Com a vitória de tia Júlia, Júlio César não só quebraria o tabu de que nenhum prefeito faz sucessor nesta cidade, mas também derrubaria sobrenomes tradicionais da política local, a exemplo dos ribeiros, raimundos, garrotes. Caso perca a sucessão, Júlia amargará dois longos anos até as eleições de 2006. Por aqui, finalizamos mais um plantão jornalístico da TV Estadão Alagoas. Contamos com a audiência de todos vocês amanhã, quinta-feira, aqui no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Boa noite! Boa noite!